Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Eu sou a Mafalda aqui do canal Maria Mafalda e hoje eu trago para você um pouco da história da escola de samba Estácio de Sá. Você já viu falar dessa escola? Conhece a história dessa escola? Então se você já está gostando do nosso vídeo, coloca like aí e você vai estar ajudando o canal a crescer e quando você coloca like o YouTube entende que você gostou do vídeo e coloca ele nos recomendados para outras pessoas assistirem. A Estácio de Sá é uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro, fundada em 27 de fevereiro de 1955. As suas cores são o vermelho e o branco e o seu símbolo é um leão. A escola Estácio de Sá foi considerada pelo IPAM como a primeira escola de samba do Brasil porque ela tem como berço a escola Deixa Falar, que foi fundada em 1928. O símbolo leão é o mesmo símbolo utilizado pela Deixa Falar. A Estácio de Sá possui um título de campeã do Grupo Especial da Cidade do Rio de Janeiro conquistado em 1992. Coloca aí nos comentários o que você achou, compartilha com seus amigos, colegas, com seus parentes. E eu te desejo tudo de bom, um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!